E aí pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Eu sou o Leandro e estou aqui para convidá-los a participar do meu novo canal Reino Cigano. Então se você estiver assistindo a esse vídeo no dia em que eu faço a publicação, a situação nesse momento aqui da gravação é a seguinte. O canal já está criado e ainda não tem vídeo, mas já vai rolar o primeiro vídeo. Por isso mesmo, eu te convido a visitar, já fazer a sua inscrição e ativar as notificações lá, para ter a chance de acompanhar esse meu novo projeto desde os primeiros passos. Então isso vai ser muito legal para você, certo? O link você vai encontrar aqui na descrição, abaixo e também fixado nos comentários. Para te adiantar, dizendo o que vai acontecer por lá, como vai funcionar o canal Reino Cigano, é o seguinte, vai funcionar igual a alunação. Com leituras de cartas, temas afetivos, respostas para o seu dia a dia. Então na verdade é mais uma oportunidade para você. O trabalho aqui do Lunação continua e eu vou passar a me dedicar também no Reino Cigano. Então eu estou intensificando a minha participação aqui no YouTube com a produção de vídeos. E esse canal Lunação já é antigo, passou por muitos problemas, quem me acompanha aqui sabe que eu quase desisti, mas estou mantendo o projeto, até porque tenho um carinho por todos vocês aqui. Mas eu quero também mais resultados, então eu estou partindo para um novo canal e aguardo o apoio de todos vocês lá para participarem, para acompanharem as leituras que eu vou fazer lá também, além aqui do Lunação, beleza? Então aguardo você no Reino Cigano, um abraço e até lá. Tchau. Tchau.